O Conselho Regional de Desenvolvimento do Norte, o Credenor e o Governo do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, promoveram nesta quinta-feira a Assembleia Regional para a entrega do Plano Estratégico de Desenvolvimento. O encontro foi realizado no auditório do Prédio 8 da Uri Campos de Erechim. Em pauta, além da entrega do Plano Estratégico de Desenvolvimento Regional, foi realizada a apresentação da sistemática, metodologia e cronograma da Consulta Popular 2017 e 2018, além da entrega da lista de demandas possíveis a serem incluídas nas células de votação do processo popular. Bom, hoje é um dia especial para o nosso Coradinox. Nós temos dois momentos importantes. O primeiro é a entrega do Planejamento Estratégico, que estamos concluindo e vamos entregar um livro, na qual esse planejamento está previsto até 2030. E o segundo momento é a Consulta Popular. Também é um momento de alegria, porque o montante dos recursos destinados para esta consulta, que vai ser votado este ano para o ano que vem, aumentou em relação ao ano anterior. O Estado destinou a todos os Coredes 50 milhões, o ano que vem, para o ano que vem, são 60 milhões. E nós tínhamos, para o ano passado, 1 milhão e 350 de recursos para aplicar na região. Para o ano que vem, são 1 milhão e 750. Então, houve um salto bastante significativo, em razão de uma metodologia nova, de distribuição desses recursos, tirando a concentração dos centros maiores e levando mais para o interior. Então, também é um momento de orgulho e satisfação. Para o processo, o Governo do Estado destinou 60 milhões de reais, que serão enviados para as 28 regiões do Rio Grande do Sul. A região norte, que compreende 32 municípios, será contemplada com 1 milhão e 700 mil reais, através da Consulta Popular. O processo da Consulta Popular este ano tem duas grandes mudanças, em relação aos anos anteriores. A primeira delas é que nós vamos utilizar plenamente o plano estratégico que os coretes elaboraram. Então, em vez do governo chegar na região e dizer o que é que deve ser escolhido para ser votado, a região é que define aquilo que vai escolher para ser votado. Então, esta é a primeira mudança que nós fizemos em relação à consulta. Outro aspecto que nós estamos trabalhando na consulta é de que nós fizemos uma redistribuição dos recursos da consulta, juntamente com os conselhos regionais. Ou seja, como a consulta tem também um foco de tentar reduzir as desigualdades que tem no Estado, nós colocamos alguns elementos a mais na distribuição do dinheiro para que reequilibre isso. Por exemplo, a região metropolitana recebia 6 milhões de uma consulta. Ora, a região metropolitana tem suas carências, sim, mas também tem as suas facilidades. Então, o que nós modificamos? As regiões com menos qualidade em desenvolvimento receberam mais, através de índices de qualificação. E assim a gente conseguiu reequilibrar alguns aspectos. A partir desse encontro em Erechim, o projeto da consulta popular deve ter o seguinte cronograma. Primeiro, as Assembleias Públicas Municipais, que devem ser realizadas de 26 de junho a 7 de julho, onde acontece a eleição dos delegados. No dia 11 de julho, termina o prazo para que os municípios entreguem a ata dos encontros no Credenor. No dia 20 de julho, acontece o Fórum Regional para Aprovação e Votação da Lista das Demandas elencadas em cada cidade da região, com seus respectivos valores. A data da consulta popular com a votação pela internet no site consultapopular.rs.gov.br acontece entre os dias 1º e 3 de agosto. A publicação dos resultados será realizada no dia 10 de agosto. A forma de votação é a mesma do ano passado. É toda ela digital, internet, SMS, afinal, todos os meios disponíveis com relação a isso. E o dado importante também é de que o município que participa, ele tem um índice em relação aos seus eleitores. Até 10 mil habitantes tem que ter, no mínimo 6% dos seus eleitores tem que ter votado. De 10 a 40, 5%. E assim vai baixando até a população maior. E a distribuição do recurso se dá no inverso. Então, aqueles municípios que atingiram aquele índice, eles têm que ter obtido votos num, ou dois, ou três projetos. Vamos dizer assim, que o projeto mais votado da região recebeu 10 mil votos. O município, que tinha até 10 mil habitantes, ele deveria ter tido 450 eleitores. Mas, no mínimo, 150 votos naquele projeto da região, para ele poder participar da distribuição dos recursos. Então, as são as mudanças que nós fizemos. E a votação vai ser dia 1, 2 e 3 de agosto.